O que é a nova lei de imigração? A denominada lei da migração, lei número 13.445 de 2017, trouxe uma diretriz de maior acolhimento, mas principalmente regularização dos migrantes. A nova lei de imigração pode sobrecarregar os programas sociais e roubar o emprego dos brasileiros? A nova lei não tem a intenção de abrir as fronteiras. Pelo contrário, a nova lei busca a regulamentação daqueles migrantes que venham aqui. O Brasil tem um histórico de receber migrantes. Nós somos uma geração que descendemos de uma migração italiana, espanhola, portuguesa. E, portanto, nós, naquela oportunidade, nossos ascendentes receberam a oportunidade de permanecer aqui no território brasileiro. A nova lei dá mais direito para os migrantes do que para os brasileiros? Não. Na verdade, nós temos a Constituição brasileira que garante os direitos tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros residentes no Brasil. E a lei, a Constituição, é a nossa lei maior. Portanto, a nova lei da imigração é uma lei que garante, sim, direitos aos migrantes, mas sem ultrapassar o limite já estabelecido pela Constituição. Legenda Adriana Zanotto